Música Manaus estamos chegando, dia 16, eu e Menescal Fazendo teatro Teatro Amazonas Isso, projeto Música na Estrada Vamos fazer um showzinho bacana lá com vocês Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você